Amazônia O crucificado Desceu A cruz azul Está envolvido Em panos Uma rede De dormir Na companhia de sua família Onde descansa em outra rede Sua vó materna E noutra rede sua mãe No céu A cruz azul O crucificado E todo esplendor Da cena Que revela A natureza O amor De Deus O amor A natureza O amor O amor O amor O amor Tchau, tchau.